Salve, salve galera! Pessoal, vou apresentar essa casa pra vocês aqui Muito sinistro, pessoal Tudo desabando, são várias casas Algumas delas é escombro mesmo Escombro, não tem como entrar E outras ainda estão intactas Ou outra, né? Por cair Mas vamos lá Eu tomei até Me embargar de falar porque A situação aqui é muito complicada É isso aí, pessoal Se inscrevam no canal, curtam Compartem, comentem Ativem o sininho A gente vai postar muita coisa boa pra vocês E hoje, a aventura É sinistro Vem comigo, vem comigo, pessoal É isso aí, pessoal Tudo aqui desabando Sinistro Ó, a entrada é por aqui De uma casa Aqui existe uma casa, tá vendo? Tá tudo rachado Tudo caindo ali Então a gente vai tentar passar Por um buraco que tem ali Aqui, ó Vem comigo, vem comigo Sinistro, pessoal Pensei que tinha uma entrada aqui Melhor por lá Vamos seguir pra lá Pra gente tentar fazer Uma entrada pelo outro lado Isso aí, pessoal Hoje a aventura vai ser De arrepiar Vocês não tem noção Do que Esse lugar é perigoso Olha só Eu falo pra vocês Isso aqui é risco de Morte, pessoal Não é brincadeira não Tá? Ó Vocês pensam que É moleza ficar num lugar Igual esse aqui Assustador Tudo caindo Tudo torto Entendeu? Mas vamos seguindo em frente Vou gravar um Essas Acho que três ou quatro Casas aqui A gente vai colocar tudo Num vídeo só Pra vocês Curtirem à vontade É isso aí Vem comigo, vem comigo Olha, pessoal O buraquinho que eu vou ter que passar Pra poder chegar do outro lado Olha só Como é que Essa casa ficou Né? O estado de deterioração De destruição Ó Aqui é um cômodo A terra soterrou tudo A gente nem sabe Se tem gente Soterrada aí, né? Vem comigo Aqui tem um espaço maior O homem lá pra passar Vou tentar passar por aqui Pessoal Olha só Como é que ficou Essa casa Como eu disse pra vocês Vou entrar aqui Aqui tem um ramarinho, pessoal As coisas ainda ficaram pra trás Ó Massa de pastel Ah não Isso aqui é vela Pensei que era massa de pastel, pessoal Pó de café Olha, gente E a validade disso aí? Qual é a validade? Né? Olha Aqui é um corredorzinho Que dá acesso Pra casa Ó Aqui é um banheiro Banheiro bem detonado A porta ainda tá intacta ainda Boxe também, pessoal Então Você tem que registrar aqui Aqui é uma Aqui é a cozinha Ó Como é que era a cozinha Muitos copos ficaram pra trás Aqui tá nascendo bambu Aqui dentro Ó Vamos ver o que tá nascendo aqui dentro A barandinha Rachadura, tá vendo? Salmo da Bíblia aqui Senhor é meu pastor E nada me faltará Salmo 13 Vamos fazer no registro Eu vou fazer o registro Do lado de lá Porque Ali desabou ali Tá um barranco enorme Não tem como passar por ali Então a gente vai ter que dar a volta E fazer o registro Pro outro lado Vem comigo, pessoal Que era por aqui, tá vendo? Ó Como é que tá essa porta aqui Vou ter que passar por ali E aí Vamos lá. Pessoal, olha como é que ficou isso aqui. Doideira, os móveis de guarda-roupa que estavam aqui, a terra entrou por aqui. O que acontece? Vou tentar ver aqui. Olha. Tudo desaparece, pessoal. Olha, a casa é muito grande. Aqui, olha, tinha uma casa aqui do lado. Só que não existe mais. Ruiu tudo. Entendeu? Só existe a paredinha do lado de lá. O resto acabou tudo. A casa foi embora. Aqui é uma construção que fica do lado também. Vem comigo, pessoal. Olha o telhado. Telhado não, gente. Olha a laje. Pedaço do telhado já... Olha a laje, pessoal. Pedaço da laje já caiu. Aqui, olha, era uma parte onde tem teto ainda. E ali é a parte onde caiu. Essa parte aqui já... Aquela parte ali, olha, desabou tudo. Olha, muito aqui, olha. Televisão. Pneu aí, olha, novinho. O homem precisando de uma roda 14 aí. Vem comigo. Tá muito difícil de chegar. Vem gelar, olha. Como é que tá isso aqui? E agora eu vou fazer o registro aqui embaixo. Vocês estão vendo que tá quebrando tudo, né? E aqui, olha, que registro que tem aqui, olha. Caco de vidro enorme, pessoal. Olha de onde que eu vim. Olha de onde que eu vim, pessoal. Só pra vocês terem uma ideia. Aqui, olha. Aqui tem um banheiro. Ali aparelho já, desabou. Vou comer. Vou tentar fazer o registro do outro lado agora. É isso aí, pessoal. Olha o que eu vou mostrar pra vocês. Essa casa aqui. Aqui era uma casa aqui embaixo. Aqui era uma casa aqui embaixo. Já desabou tudo. Aqui embaixo era uma casa. Vou mostrar pra vocês. Aqui em cima era uma outra casa. Tá vendo? Não tem mais. Desabou tudo. Então, eu vou estar mostrando pra vocês. É isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal. Curtam, compartilhem, comentem. Ativem o sininho. A gente vai postar muita coisa boa. Vem comigo, vem comigo. Que a aventura hoje vai ser top, pessoal. Não tem mais... Tchau! Tchau. Tchau.